A Mythos Editora acabou de trazer pro Brasil um crossover que os fãs de Terror e Bonelli estavam ansiosos pra ver. E galera, é um daqueles crossovers óbvios, porque os universos encaixam muito bem. Eu tô falando do crossover de Dillandog e Dumpir. Esse crossover que segue o modelo americano, né? Metade da aventura saiu na revista de Dillandog, metade da aventura saiu na revista do Dumpir. Narra uma história onde o meio vampiro, que é caçador de vampiros, encontra o detetive do oculto, né? Encontra aí o Dilland. E os dois acabam se envolvendo numa aventura que tem vikings, vampiros, dragões e outros seres que vocês nem podem imaginar. O legal é que essa obra, ela consegue trafegar no mundo dos dois muito bem, né? Então o Dumpir, muitas vezes, ele tem um terror que é mais subjetivo, ele tende a ter uma parte, talvez, cerebral mais bem desenvolvida, né? Ele tende a não ser tão gráfico assim. Já o Dumpir, não, né? O Dumpir tem um terror que ele tende a ser muito gráfico, muito pautado na ação. Afinal, a gente tá falando de um caçador de vampiros. E essa história, ela consegue mesclar muito bem as duas características. É um crossover que, honestamente, nem tem cara de crossover de tão orgânico que ele é. Os roteiristas conseguem, de maneira muito hábil, dar o protagonismo, não só pro Dillandog e pro Dumpir, mas também fazer com que os seus coatjuvantes apareçam bem na história, né? E é divertido a gente ver os sisudos companheiros do Dumpir interagindo com o divertido e meio desajustado ajudante do Dillandog. Então é muito bacana a gente ver como essa história funciona na prática. Eu só vou dar um alerta pra você que nunca leu nenhum dos dois personagens. Eu não entendo esse crossover como sendo uma boa opção pra quem nunca leu nada dos dois, tá? Eu acho que ele é legal. Se você já leu Dillandog e nunca leu Dumpir, por exemplo, eu acho que ele te apresenta de uma forma interessante a esse outro universo. E o inverso também é verdade. Se você só leu Dumpir e nunca leu nada de Dillandog, também é uma baita de uma porta de entrada. Mas se você nunca leu nenhum dos dois, não é tão legal assim. E, aliás, se você leu os dois personagens, é o meu caso, comecei a ler Dillandog recentemente e leio aí Dumpir há bastante tempo, a trama se torna muito, mas muito divertida e, como eu falei, muito orgânica, tá? 4 de 5 beacons, arte estupenda, roteiro bem pensado, ritmo muito bem feito na história, mas em dado momento a gente sente que tem uma quebra, né? E é normal, isso acontece nos comics americanos. Quando a gente passa de uma equipe criativa pra outra, às vezes essa passagem, ela deixa ali algumas pontinhas soltas ou é feita de uma forma que mostra a diferença de criação das duas equipes. Isso passa muito longe de prejudicar a história, tanto que a nossa nota é 4 de 5 beacons, mas é inegável que isso acontece. Se você é fã desses dois personagens ou de ao menos um deles, mergulhe sem medo porque essa edição de Adamitos tá incrível. E fica ligado aqui no ALB que em breve a gente volta com mais dicas pra você.